Shalom! Rosto em hebraico é panim. Quem já fez nosso curso sabe que im é a terminação do plural. Tipo o nosso S, seria algo como rostos. Por que será? Pensem bem, o sorriso muda o nosso rosto. Uma lágrima, também. Temos um rosto para o amor e um para a raiva. Temos vários rostos. Inclusive, tentamos muitas vezes fazer cara de paisagem para esconder nossos reais sentimentos. Foi isso que fez a rainha Esther na história de Purim, a festividade judaica que celebramos essa semana. O nome Esther e o verbo Lester, que significa esconder em hebraico, tem o mesmo radical. Reparem só nessas três letras. T, T e R. De acordo com a Meglata Esther, a história que lemos em Purim, a rainha escondeu que era judia para, no momento certo, se revelar e salvar seu povo do mal-intencionado ministro da Pérsia, Aman, que planejava exterminar o povo judeu. Em Purim, escondemos nossos rostos atrás de máscaras e nos lembramos que a vida nos força a assumir diferentes papéis. Mas que, por debaixo das máscaras, temos que permanecer íntegros e fiéis à nossa identidade. Ragsameach!